Fala galera do canal Fiorino Speeds Express Hoje dia 23, sexta-feira, sexta-feira gostosa Adivinha de onde estou falando? Pra quem adivinhou, sim, do baú da Fiorino Certo? E hoje vou fazer um vídeo sobre batida de pedra Ou como muita gente conhece, bate pedra E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo Então pessoal, tive de sair do carro, que estava meio ruim a filmagem Como eu falei, é muito gostoso hoje Sol, muito gostoso Então, voltando aqui, a bola da vez hoje Isso aqui Batida de pedra, famosa bate pedra Antigamente eu poderia dizer pra vocês que eu não usaria isso Porque eu achava que era pra você passar no carro Pra tampar os problemas dele na hora de você vender E na realidade, no meu caso, acabei vendo que não é bem isso É que o baú aqui, tá vendo? O chão da Fiorino tá feio E ele vai com um forro aqui, não sei se vai dar pra filmar Ele vai com esse forro aqui que eu tirei pra lavar E tirei o excesso daquela pele que tinha aqui Já tava ruim e eu acabei de arrancar Tá vendo? Então eu vou passar esse bate pedra aqui Pra dar uma amenizada E tira até ruído também Que ele é tipo um emborrachamento E aí se você quiser jogar água aí Pode jogar água à vontade Tá? Você, né? Bate pedra Com um rolinho Com um pincel Tá? O pincel é bem novo, pessoal Tá vendo? Bem novinho Mas pra esse fim, sem problema E você usar uma Uma Um óculos de proteção e luva Tá bom? Pra se proteger aí E Aqui Você pode diluir Em 10% de água Ou catalisador Tá? No meu caso, agora Eu vou passar ele puro Pra dar uma reforçada E na segunda de mão Aí eu misturo um pouco de água Tá? Eu acho melhor assim Tá bom, pessoal Eu comecei com Com um Com um pincel Tá vendo? Vai ficar assim Isso é a primeira mão que eu tô dando Tá? A primeira de mão Então Eu vou continuar E Depois eu mostro aqui pra vocês Então, pessoal Até me empolguei aqui Comecei a passar 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 E Esqueci de vir mostrar Como que tá ficando Antes de acabar Tá vendo? Vai ficar assim Na primeira De mão Eu estou com a lata Quase na metade Não chegou na metade Pra finalizar Pra finalizar A primeira mão Né? Aí vocês deixam de Meia hora Cinquenta minutos Cinquenta minutos Esperando secar Pra passar A segunda de mão Então, pessoal Isso aí, ó Primeira mão dada Tá? Fica até feio, né? Depois eu vou vim com a A segunda de mão Depois meia hora Quarenta minutos Tá? E a remoção Da Da tinta do pincel Que eu usei, ó É só água Tá vendo? O pincel Já também Tá uma maravilha, né? O pincel Véio Mas tá vendo? Certo? Então, pessoal Quase finalizando aqui Vou mostrar aqui Se vocês estiverem gostando Foi útil pra vocês Deixe seu like Compartilhe O dedinho lá No like Se inscreva no canal Comente E ficou assim, ó Tá finalizando E aí eu vou vim com o tapete E com a chapa que eu tenho Que já veio nele, né? Uma chapa de ferro Certo? Então, vou ficar assim Então, ó Colocado o tapete dele Né? Não é tão bonito, não? Tá meio feio o tapete Mas vai ficar por baixo mesmo E agora eu vou vim com a Com a chapa de ferro Ó Não é muito grossa, não? Já tava nele Então eu vou pôr de volta E já voltamos Então, pessoal Finalizei No dia seguinte O O serviço aqui do bate-pedra E eu gostei, viu? Além de ser uma Um borrachamento Ficou com uma pintura E eu acabei pintando também A chapa, né? Que é essa chapa aqui de ferro Que ele tem, ó A proteção que já veio Né? Então E Nas minhas cargas aqui Fica até mais fácil Pra Pra deslizar Esse ferro Mas olha como que ficou O serviço Eu gostei Tá vendo? Minhas laterais Tá quebrada Mas eu Mostrei num vídeo Anteriores aí Que eu tenho ela Só falta trocar Meu carrinho Certo? Então, pessoal Eu gostei, viu? Então fica aí a dica, ó Quem quiser fazer Eu aconselho Batida de pedra Ou bate-pedra, né? Beleza? Então até a próxima aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Fiquem com Deus E fui